E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual é o nome? Gotham Knights Gameplay, nova gameplay 11 horas essa aqui Gameplay da mulher, que porra de boneca é esse cara? Mulher maravilha Batgirl não é Batgirl não Inverse IGM 1st para Augusto é Gotham Knights E estamos pôing ela com as 1st minutos de gameplay Essa secção segue na próloga, que WB Montreal ainda está mantendo secreto E será a primeira vez que você tem controle Diante de seleção de um personagem Depois de escolher quais knights você desejar, essa secção Serve para tutorializar O game que é built-in E se apresentar a sua história Toda a sua história em Gotham E se divertindo Olha esse boneco, parece até o boneco do FIFA Parece o boneco daqueles jogos online Só que offline, tá ligado? A cara de mulher, o resto do corpo é de homem Quem conhece ele? Ele é um zoológico na Universidade Gotham Não sei se é uma conexão, mas não Vamos dividir o trabalho Nós podemos reunir no Belfry quando estamos terminados Pegue-o e caminhe Caralho, esse boneco ficou muito escroto, cara Não... Caralho O boneco fala olhando pro nada É, é isso aí Vamos ver essa gameplay aí Parece jogo de PS3 É, esses modelos desses personagens são horríveis, né, cara Olha isso Caralho Aconteceu em Gotham U O que nós sabemos até agora sobre esse professor? Caralho, é gráfico de merda também Caralho, encaminhado pelo meio de terminado o fio com o Código Black O Batman estava pegando em um hardcore Caralho Eu vou pegar oaku, com a mensagem para que esteja colocado Caralho Caralho É, aqui ficou um pouquinho mais bonito, né Caralho Caralho Ah, olha, sei lá, cara. Parece que vai ser bem merda esse jogo. A boneca não tem som, ué? Não, eu tenho uma ideia positiva sobre essa faculdade, cara. Kirk Langstrom. Certo, eu lhe chamo no caminho para a morgue. Caramba! O que? Langstrom está morto. Nós sabemos onde está o seu ofício? Seria? Caramba! Bem, a nossa nota tem o seu ofício no terceiro floor. O terceiro floor está aberto. Não se preocupe se eu faço. Recording bodycam. Não, eu não vou em live de ruiva da Twitch, não. Tô doido. Aqui está o seu ofício. Hum, não há nenhum trabalho de polícia aqui. Langstrom deve ter sido morto em algum lugar de outro lugar. Essas marcas parecem frescas. que eu nãofencionei nos nossos ofício? Estão muito pertencemos isso aqui. O professor está muito morto. Eu vou te deixar saber quando eu encontrar o seu ofício. Boa vozinha chata, cara. Bem, exatamente, não é bem, mas pelo menos eu vou. O desafio real será sair daqui sem os policiais me encontrar. Boa sorte! Isso é um monte de dano. Isso deve ser onde Langström morreu. Os policiais saíram daqui muito rápido. Deve ter trabalhado quando ele foi atacado. Significante levante aqui. Evidência de uma luta, então o atacante os colocou na ponte. Eles foram desculpas. Langström morreu. Mas ele tentou chegar àquele gabinete em vez de a porta. O que foi tão importante? Uma porta escondida. Quais segredos você estava guardando, Dr. Langström? Um termostato seria um lugar inteligente para guardar um padrão. Um microfone. Eu espero que Langström não esteja combinando burritos com espadas genéticas. Um telefone. Um telefone. Mas isso não é um código de área de Gotham. Poderia ser útil. Parece que ela está narrando a parada. Ela não está pensando igual a Rost pensa. Tá ligado? Ela está narrando. É hora de ver o que Langström estava tão desesperado em esconder. 10 e 10. 2. 1. 3. 2. 2. 2. 3. 3. O boneco não tem peso Não tem movimento, é ela andando não Bem, olá lá Um carro difícil Eu preciso voltar ao Belfry Então eu posso descobrir os seus segredos, Langström Ei, na minha volta Os policiais deslizaram os caras Marques estranhos nas paredes E, aparentemente, Langström tinha um labo segredo Espero que esse hard drive que eu encontrei tenha mais respostas Não posso esperar de ter minhas mãos Esse é o jogo acabado? Cada vez que eles mostram, tá pior, cara Imagina quando tiver acabado E aí E aí Pois é, imagina a dublagem em português Se a voz em inglês tá assim E aí 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 isso é terrível oh the whole build is bringing down i need to hurry you knew how this was gonna end caraca ela tava ela tava do outro lado inimigo tava virado do outro lado ainda tava de um lado inimigo tava indo pro outro a mulher são mais forte mais alta que os homens olha lá ela tava de um lado boneco tava olhando pro outro cara é horrível salvou dois bonecos do fifa ah broken e e morreu dois e 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 caraca custava botar ela pra olhar pro cara né ela podia virar de costa mas ficar olhando pro cara igual o peter quill fazia custava e em e e e e e Eu vou comprar esse no lugar do Guadalupe, óh. Os guerreiros e os medicamentos estão no caminho. Você está ouvindo? Estou bem. Estou esperando voltar e decryptar esse hard drive. Eu vou estar lá em breve. Estamos juntos. Fui.